Música Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta Vai, senhora, dá pra manhela aí, vai Vai, 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 vai Você já entrou na raleta E também já entrou no camara Agora eu quero ver você Você entrar no meu rosinho Eu quero ver você Entrar no meu rosinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, senta, senta Ajuda eu com a minha santa no rei, gente Quem puder dá a caixinha pra mim aí, ó Eu quero ver você entrar no meu rosinho Eu quero ver você sentar gostosinho Senta, vem, vem Você tá gostosinho Vem, vem, vem Vai, vai Eu quero ver você entrar no meu rosinho Obrigado, meu amigas Eu venci pela caixinha Vai Senta, senta, senta gostosinho Senta no alemão Senta no alemão Vai, galera É de Fortaleza, senhora Ao vivo Ajuda eu, ajuda eu Pra minha sogra morrer É alemão da pisadinha, ouvir Bora, meu tio Bora, minha velha Dança no balanço É, é Que louco Vai Eu quero ver você Entrar no meu rosinho Eu quero ver você Sentar gostosinho Senta, senta Senta no gostosinho Vai, vai Senta gostosinho Vai, galera Eu quero ver você Entrar no meu rosinho Eu quero Dinheiro pra ali Senta, senta Senta no gostosinho Vai, galera Vai pra lá Vai pra lá E nem cheio de gente Eu quero ver você Sentar gostosinho Senta, senta Senta no gostosinho Senta, senta Senta no meu inferno Vai, cachaceiro Vai Eu quero ver você Aí é gostosinho Senta, senta Senta no gostosinho Senta, senta Senta gostosinho Vai, galera Vai, minha amiga Vai, galera Vai, vai Obrigado, meu amor Deus abençoe Chama no pisou Chama no pisou Vai, galera Bora, 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 bora Alguém me fez Com desacredita Que existe amor E no meu coração Pisou, pisou E é por isso Que eu tô assim Vai Sem enxergar Sem enxergar Sem enxergar Vai, vai E se eu for para sempre O tempo vai dizer E aí existe amor Vai E por amor Você vai esperar O meu coração Vai, galera Vai, morena E aí existe amor E por amor Vai, balançadinha Vai Vai Você vai esperar O meu coração Vai, morena Pra te amar Alguém me fez Vou desacreditar Que existe amor E no meu coração Pisou, pisou E é por isso Que eu tô assim Vai, galera Ei, ei Enxergar Vou sentar Que piscando Nem Sente Pra você Amor pra mim É risco Pronto pra mim Vai, galera Vai, cachaceiro Vou Beijo Que prometa Me amar A minha mente Acha que Só quer Eu Vou Vai, morena Tô duvidando em você Mas se por amor Você vai entender O Barazé Vai dizer E aí existe amor Vai, vai Se por amor Você vai esperar Você vai esperar A altura E aí existe amor Entrei na rua Dela com meu carro Rebaixado O porta mágico Todo porra pesado Como percebi Eu vi ela Pra sair Tu aceitou Convido A gente Foi Caiu A passar A dor de mim Fiquei meio Impressionado Fui no banheiro Por nada Me interesse Sumiu Foi pro trampo lá Sumiu pro Ricardão Vai Vai, galera Barrocheira Onde menos Pode Que Vai, galera Que É Vai, galera Vamos Vai, galera Vai Barrocheira Vai, Priscila Vai, Priscila Vem, Priscila Vem, Priscila Vem, Priscila Vem, galera Que Mulher Vai, quando Me dá Tu Quê Vem, Priscila Eu tô aqui Você vai Nessa Mais Tira Marino Vagabundo Que mulher mais a lida do amor Que é vagabundo Vagabundo É de fortaleza, Ceará Bora, moçada Vagabundo Cheio de piscina Sentei na rua dela, com meu carro abaixado Vagabundo Diz um pra beber lá, país de uma cachaca pra beber lá Caleta de magico, tem coragem pra dar um bom bebê? Vagabundo 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 Vou meio impressionado Fui no banheiro, do nome dela sumiu Quando foi outro cara, não sei o que, mais lá tá leto Vai, galera! Vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio. Vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio. Vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio. Vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio. Vai para o meio, vai para o meio. Vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio. Vai para o meio, vai para o meio, vai para o meio. 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 olha aqui, quem gostou vai te tomar gente, obrigado, Deus abençoe viu, olha muita alegria, não vai embora agora não rapaz, ele vai cantar agora, ele vai cantar, não vai embora não, hoje é domingo, amanhã é segunda